E estamos no capítulo 3, Stardew Valley, isso mesmo, série com 7 capítulos Onde eu vou mostrar pra vocês o finalzinho das missões do Centro Comunitário Faltam só alguns peixes pra eu poder finalizar essa missão Espero que vocês gostem, solta a vinheta! Onde eu vou mostrar pra vocês? Tem uma missão com o Amaranto! Onde eu vou mostrar pra vocês? 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 Não consigo enxergar né Amora? Tá na minha frente! Tá na minha frente! Eu vou mostrar pra vocês! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.